Bem-vindo. Esse canal tem três objetivos, basicamente. O primeiro, fazer uma discussão sobre percepção da realidade. Nós estamos intoxicados por um tipo de percepção muito pobre, muito básico, muito condicionado. A gente não consegue ver a realidade fora da gente. A gente está vendo a realidade dentro da gente. Quando a gente vê a realidade dentro da gente, a gente não olha para fora como se fosse uma ferramenta fora. Essa noção da realidade está muito colada com o nosso ego, com muita dificuldade de argumentação. Então, quando a gente não trabalha essa ferramenta percepção da realidade, quando a gente não consegue jogar a percepção da realidade para fora, nós temos dificuldade de ter uma visão estratégica, colaborativa, participativa, e que a gente não consegue montar estratégias. Ou seja, se você quiser ter uma visão estratégica, uma visão colaborativa, uma visão participativa, ter uma noção mais clara do que está acontecendo, você precisa necessariamente trabalhar com essa ferramenta chamada percepção da realidade. Essa é a primeira questão que a gente problematiza nesse nosso canal, que é essa nova visão. A segunda questão é, a partir dessa possibilidade de você ver a percepção de fora, você ter um segundo momento, que é o quê? Você conseguir ver as tendências, as macro-tendências. E aí é um trabalho, basicamente, da influência do digital, da chegada da internet no mundo digital, com a nova perspectiva que a gente tem, com as novas oportunidades que a gente tem, quais são as macro-tendências, como é que as organizações atuais, as tradicionais de hoje, elas vão migrar para que a gente possa ter uma visão. Aí a gente vai ter uma discussão interessante, que é a relação entre a nossa visão, a partir de uma nova percepção da realidade, da filosofia, de como é que a gente vê o ser humano, de como é que a gente encaixa as teorias a partir daí, para a gente poder começar a construir novas metodologias, novas tecnologias, e ter novos perfis profissionais. E o terceiro aspecto, que é o fundamental. Depois que você analisa uma nova percepção da realidade, você consegue ter uma tendência das coisas que estão acontecendo, a gente vai para uma terceira visão, que é as oportunidades. Qual é a diferença entre três possibilidades de trabalho? Você ser sustentado por alguém, você trabalhar num trabalho, você conseguir se sustentar, mas você não conseguir, não considerar esse trabalho um trabalho significativo. O que é um trabalho significativo? É um trabalho que, além de você resolver sua questão financeira, que é fundamental de sobrevivência, você se sentir plenamente colaborando com a sociedade, você trabalhando seus talentos, você conseguindo desenvolver os seus talentos, aqueles talentos únicos que você tem, e colocando esses talentos para fora, e conseguindo colaborar para o coletivo, reduzindo, minimizando o sofrimento humano, gerando valor para a sociedade. Então, isso é um trabalho significativo, e esse esforço de gerar um trabalho significativo, como é que a gente vai trabalhar com ele? A gente vai trabalhar com ele a partir do quê? De você ter uma visão clara das oportunidades, e a gente começar a discutir como montar essas oportunidades, através da criação de startups, sejam startups nativos, que começam do zero, sejam startups que vêm de organizações tradicionais, que perceberam que o modelo hoje de gestão não está mais funcionando, o modelo de governança não está mais funcionando, e passa esse modelo para um outro modelo, através de experiências novas, através de startups, para que você possa desenvolver. Então, nós vamos trabalhar esse canal em três níveis. O primeiro, ver diferente. O segundo, ver o futuro de forma diferente, a partir da chegada do digital. E o terceiro, as oportunidades que a gente pode ter, para que a gente possa desenvolver essas oportunidades, as malandragens, as dicas, os macetes, para que a gente possa desenvolver startups, desenvolver novas alternativas de trabalho, para que a gente possa conseguir minimizar o sofrimento que a gente tem por aí, e gerar valor, e todo mundo poder sobreviver com um trabalho mais digno, mais colaborativo, mais criativo, em que seus talentos possam ser trabalhados. Esse é o objetivo humilde desse canal. Muito obrigado. Assine e participe, comente e contribua. Abraços.